Oi pessoal, eu sou Alex Manteço e a gente está aqui no DigiPixDay 2021 para falar de marketing e divulgação, que é um assunto que nem todo mundo da fotografia acaba lidando muito, às vezes não gosta, às vezes acha difícil, mas a gente vai falar um pouquinho, tentar facilitar algumas coisas dessa área para ver se as pessoas começam a se identificar mais com isso e aplicar um pouco no seu dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou formado em propaganda e marketing, passei mais de 20 anos no mercado atuando na parte de produto, BI, gestão e comercial, e isso que me deu o background para falar um pouco de fotografia nesses aspectos. Eu aplico isso no meu dia a dia e acho que vale a pena para os fotógrafos em geral que querem ter lucro com fotografia pensar nessa parte também. Quando eu comecei em 2008 na parte de fotografia, eu cuidava bastante de infantil, casamento, pet, com o tempo eu me especializei mais em retrato feminino, mas principalmente há cerca de 8 anos eu fundei o Estúdio Fábrica, que é especializado em fazer foto para e-commerce, principalmente de moda e produto. Nos últimos meses isso aumentou bastante com a pandemia, então muitas empresas que não faziam e-commerce migraram também para o e-commerce, e isso ajudou bastante também na venda de fotos, tanto para a rede social quanto para o e-commerce em si. Então também é uma área que está crescendo juntamente com outras áreas da fotografia. Então se você perguntar, Alex, o que você mais trabalha hoje? É no Estúdio Fábrica. Além também do canal Fotogestão, que eu mantenho com algumas dicas e informações na área de fotografia para quem quer melhorar a sua carreira. Se você quiser depois, segue lá, é o fotogestão.com.br e também nas redes sociais Fotogestão. Falando agora do nosso assunto, vamos começar falando de posicionamento, que é onde você quer estar. É a primeira coisa que você tem que pensar na sua carreira é, tá bom, onde eu quero estar com a minha fotografia? O que eu quero fazer? A primeira parte do posicionamento é definir uma área de atuação. É pensar, tá bom, o que eu vou atender como fotógrafo? A gente tem algumas opções aí para escolher e a gente tem que escolher isso com muita calma e cautela. Porque é uma decisão importante e tem reflexos a médio e longo prazo. Muitas vezes a área que eu escolho me restringe em outras áreas. Então a gente tem que avaliar, eu estou escolhendo algo que vai me diminuir em outras áreas que não faz diferença ou eu gostaria de trabalhar nessas outras áreas e estou escolhendo isso por quê? Tem gente que fala, ah, eu ouvi dizer que tal área dá dinheiro. Essa é a pior opção para uma escolha de área de atuação. Porque todas as áreas podem ou não dar dinheiro. Vai depender do seu empenho, de como você atua nela. Então não pense no quanto você vai ganhar em cada área. Pensa no que vai te satisfazer e vai te fazer bem, porque isso vai te ajudar a ganhar dinheiro em vez de escolher uma área que dizem que dá dinheiro. Considere o seu estilo pessoal. Quando a gente escolhe um tipo de fotografia, a gente também tem que considerar como a gente é. Se a gente é super meticuloso, gosta de detalhe, não gosta de trabalhar com muita gente, talvez a área de produto seja boa. Se eu não suporto festa infantil, não gosto do barulho, não gosto da agitação, não vai funcionar eu fazer festa infantil. Mas se eu gosto, vai funcionar. Se eu sou comunicativo, gosto de pessoas, vai ser legal dirigir gente para fotografar. Então avaliar também o meu estilo é importante na hora de escolher a área. Porque senão você vai escolher uma área que, se não tem a ver com o seu estilo, você vai sofrer diariamente para fazer. Então pensa nisso. O que eu vou escolher que funciona também para o meu estilo pessoal? E que nem eu falei, pensa que algumas áreas não são compatíveis entre si. Aqui no diagrama que a gente tem na tela, a gente está vendo similaridades entre áreas. Então, por exemplo, a gente tem lá dentro do social, casamento, festas diversas, festa infantil, dentro do retrato, algumas outras áreas. Um newborn, ele é próximo de uma festa infantil, mesmo sendo de tipos de áreas diferentes. Já um newborn é distante do ensaio sensual, mesmo estando dentro do retrato. O que eu quero dizer com isso? Um fotógrafo que se posiciona como fotógrafo de newborn, dificilmente vai conseguir colocar na mesma comunicação, no mesmo site, no mesmo Instagram, que também faz ensaio sensual. Porque são coisas muito dispares na cabeça do cliente. Alguém que faz casamento fica muito distante de fazer produto, por exemplo. Porque um cliente que entra lá para comprar casamento, não vai entender muitas vezes que dentro do mesmo site, a pessoa venda foto de produto. Eu falo, peraí, ele é especialista em fazer casamento ou foto de produto? E do outro lado também, uma empresa que queira fazer foto dos seus produtos vai falar, mas esse cara é fotógrafo de casamento? Não faz muito sentido. E com a evolução da fotografia e o mercado em expansão, cada vez mais as pessoas estão procurando especialistas. Antigamente, tinha muita gente que fazia várias coisas além de casamento. Hoje, quando o público vai procurar um fotógrafo de casamento, é comum que se procure um fotógrafo só de casamento. Que tenha um portfólio baseado em casamento, porque a pessoa imagina que aquilo é um especialista. Então, pensar também nesse impacto no cliente ajuda a escolher a área. Porque cada vez mais ser especialista ajuda a vender. Ah, mas eu queria fazer duas coisas. Talvez valha a pena você montar duas comunicações diferentes. Uma para uma área e outra para outra. A única coisa que eu sempre falo sobre isso é, isso envolve investir duas vezes. Você vai ter que ter dois sites, dois Instagrams e nem sempre é tão fácil. Começa por um, faz aquele que está muito bem estruturado para depois começar outro. Porque nem sempre é simples assim. Além do posicionamento de área, a gente também tem que avaliar o posicionamento de preço. Que é, em que área, em que valor eu vou me posicionar. A gente tem três opções. E isso funciona para qualquer área de atuação. O primeiro é o preço baixo. Dá para ganhar dinheiro com preço baixo? Dá. É realmente uma questão de estratégia e posicionamento. Aqui a gente está falando que vai ter um maior potencial de cliente? Com certeza. A base da pirâmide é maior. Porém, esses clientes vão te indicar para quem quer pagar menos. Não existe isso de, ah, eu vou cobrar baratinho no começo para depois aumentar meu preço. As pessoas vão te conhecer por aquele preço e elas vão te indicar falando quanto pagaram. Eu já vi gente, não, mas eu pedi para ele não falar. A primeira coisa que a pessoa fala é, olha, eu fui lá no fulano e paguei 100 reais. Aí, como que você vai falar para o cara indicado, ah, então, mas agora é 500. Ah, não, mas o meu amigo me falou que pagou 100. Então, é muito difícil você mudar de patamar de valor. É mais interessante você definir, escolher e se posicionar certo. Começar cobrando barato para aumentar o preço não é um bom caminho. O que a gente tem que pensar quando faz preço baixo? Que eu tenho que ganhar dinheiro cobrando baixo. E aí, para isso, eu tenho que criar uma série de estratégias para não gastar muito na fotografia. Então, eu tenho que otimizar muito os investimentos e ganhar no volume. Normalmente, quem faz foto cobrando mais barato usa o mesmo set para 4, 5 trabalhos, porque não precisa mudar aquilo lá. Então, quanto mais eu economizar na produção, mais eu vou ter de lucro. Não dá para ser super sofisticado na hora que eu cobro preço baixo. Por quê? Porque a gente está trabalhando no limite de lucratividade. Então, pensa nisso. Como eu vou conseguir otimizar meu tempo, otimizar a fotografia e ganhar mais? Dentro de um volume de trabalho maior. Outro mercado é o preço médio. No preço médio, é onde a maior parte dos fotógrafos acaba se enquadrando. É um mercado que tem bastante volume de venda, mas como tem muita gente também vendendo nesse mercado, o que você precisa criar é um diferencial. A pessoa precisa ver em você algo diferente dos outros, todos os fotógrafos que estão naquele mesmo patamar de preço. Se não, por que ela vai te contratar? Esse diferencial pode ser várias coisas diferentes. A gente pode estar falando de um estilo de foto diferente, uma forma de tratamento diferente, uma entrega, não importa. É algo que você vai definir. A gente tem várias opções de diferenciais no mercado, na fotografia. Escolhe um, pense em como você pode fortificar aquilo. Às vezes o diferencial a gente nem percebe no começo. Então, ouve o que os clientes falam que gostam na sua foto. E aquilo pode ser o diferencial que você não percebeu. Os clientes, quando comentam alguma coisa, eles vão comentar várias vezes a mesma coisa que eles gostaram na sua foto. Então, valoriza aquilo e começa a divulgar como sendo o seu diferencial que vai te ajudar a vender mais. Porque você ficar num mercado de preço médio com várias pessoas cobrando muito parecido, não vai ser um grande diferencial. Então, não vai ter força para você argumentar. Por fim, a gente tem o mercado de alto valor. É um mercado onde muita gente quer estar. É um mercado que fala, ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Não é tão simples, mas pode funcionar. O que acontece no mercado de alto valor? Você tem uma maior rentabilidade? Com certeza. Mas você provavelmente vai ter que ter mais empenho com cada cliente. Então, o seu tempo de dedicação com cada cliente vai acabar sendo muito maior. E isso vai se refletir no valor que você cobra. Aqui, existe muita gente que fala assim, tá bom, mas como que eu entro no mercado de alto valor? Eu sempre falo que tem três formas de entrar no mercado de alto valor. A primeira delas é nascer nesse mercado. As pessoas que nascem no mercado de alto valor, como os primeiros clientes que normalmente a gente tem, são do nosso relacionamento próximo, vão ser pessoas que vão estar querendo pagar e estão acostumados a pagar alto valor. Isso é muito comum. Então, ela já está naquele mercado. Se você já nasceu nesse mercado, sorte a sua. Segunda opção que as pessoas acreditam que vai acontecer. Nossa, meu trabalho vai ser tão bom, tão bom, que eu vou conseguir ser reconhecido e vão pagar mais pelo meu trabalho. Pode acontecer, mas é um caminho muito longo até chegar lá. Já vi casos na fotografia disso acontecer, mas não é com todo mundo e o caminho é muito mais longo do que ter a terceira opção, que é a estratégia para estar no mercado de alto valor. É se posicionar nele e pensar em como fazer para estar lá. Isso envolve uma série de coisas. O local onde você vai estar, como você vai se portar, o seu portfólio, a sua comunicação visual, tudo tem que conversar com aquele mercado. Eu conheço dois casos muito interessantes de empresas que iriam se posicionar nesse mercado e fizeram estratégias para isso. Um, para não falar de fotografia, foi de uma pessoa que estava criando uma loja de viagens numa cidade. Ela falou que queria atender o público daquela cidade. Eu montei a minha agência e por um mês eu aluguei uma Porsche Cayenne para chegar de Cayenne e deixar Cayenne parada na minha porta. As pessoas da cidade viam o carro na minha porta e as pessoas da classe AA iam lá conhecer a loja. Então, foi uma forma de se posicionar através do visual. Eu conheço uma outra fotógrafa que queria se posicionar nesse mercado e quando ela mudou de cidade, o que ela fez? Ela passou a frequentar os lugares onde o público que ela queria estava. Então, ela passou a ir na academia, no salão, nos restaurantes onde o público AA estava para conhecer essas pessoas e acabar tendo esses clientes. Eu já ouvi de uma fotógrafa falar, olha, eu pago muito caro a minha academia, mas eu não mudo de academia porque a maior parte dos meus clientes eu fecho na academia. Então, são estratégias que você tem que criar para estar envolvido com esse público e acabar estando nesse mercado também. Como você vê, não é apenas uma estratégia de fotografia, é uma estratégia realmente de um conjunto de coisas. Isso vale para as três áreas, para os três posicionamentos de preço. Eu não posso querer cobrar um preço barato e estar no lugar mais caro da cidade ou parecer muito caro. A pessoa tem que olhar para mim e falar, tá bom, essa faixa de preço aqui é o que eu quero pagar. A gente tem que ter compromisso com o posicionamento que a gente escolheu. O que é isso? Eu não posso ficar variando de uma coisa para outra, eu tenho que ter um compromisso com aquilo. Então, eu tenho que pensar com cautela e eu não posso ficar mudando estratégia toda hora. Tem que ter uma coerência nisso tudo. O que eu quero dizer com coerência? A sua comunicação visual, o seu site, o seu cartão de visita, o seu logo, tudo tem que indicar o seu posicionamento. Desde a área que você atua quanto o seu posicionamento de preço. Eu não posso querer atender a área de publicidade ou área de empresas e ter um logo todo fofinho, com elefantinho, com girafinha, não vai combinar. Eu não posso querer atender família e fazer algo super estiloso, que não passe carinho. Então, é disso que eu estou falando. A nossa comunicação visual, como todos os outros elementos que a gente vai usar, precisam conversar com o posicionamento. E a parte de posicionamento de preço também tem que aparecer nisso. A pessoa precisa olhar para as minhas coisas, para o meu site, e entender se eu sou preço baixo, médio ou alto. Eu sempre dou alguns exemplos, principalmente ligados a lojas que a gente conhece. Tem gente que fala, mas as pessoas me ligam e querem cobrar que eu cobre 100 reais pelo ensaio. Tá, se isso acontece uma vez, pode ser um caso isolado. Se isso acontece sempre, presta atenção no que você está mostrando para os clientes. Porque as pessoas estão olhando para o seu site, para o seu material e achando que você cobra 100 reais. Ninguém entra numa loja para comprar chocolate da Lindt achando que vai pagar 1 real, uma barra de chocolate. Então, aquilo está estampado na vitrine da loja, está estampado na decoração da loja. Qualquer loja de alto valor está estampado nela o quanto ela vai te cobrar. Então, se você quer cobrar mais caro, você tem que mostrar claramente que o seu valor é mais alto do que a média. Há um passo que ninguém entra numa loja de 1,99 e espera um mega glamour de balcão e etc. Por quê? Porque a loja tem que mostrar que ela vende mais barato. Isso funciona também para você. Não adianta você querer vender um super produto se você não parece vender um super produto. Então, você tem que realmente parecer com aquilo que você está querendo vender em todos os aspectos. Pensa no seu site, na comunicação, pensa em quem você está fotografando, em tudo. E aí você vai conseguir ter mais sucesso nesse posicionamento. Depois do posicionamento, a gente tem que pensar no portfólio, que é como você quer ser visto. O portfólio é o que as pessoas vão olhar e falar, quero contratar essa pessoa ou não. Ele é uma coisa decisória. É a sua primeira impressão. Então, você tem que pensar nisso de uma forma muito estratégica. O portfólio não pode ser montado de forma aleatória ou muito rápida. Ela tem que ser realmente pensada. Primeira coisa é ter objetividade. Criar portfólios diferentes para diversos tipos de área que você atua. Então, você faz newborn, festa infantil. Você tem que criar um portfólio de newborn e um portfólio de festa infantil. Não cria uma coisa só e fala, não, na hora eu mostro e vou mudando. Não. A pessoa que vai comprar gestante, ensaio gestante, quer ver fotos de gestante. Não funciona sem mostrar foto de newborn e falar, é nesse estilo que eu faço as minhas fotos de gestante. Crie portfólios diferentes. Crie materiais bons diferentes para mostrar para aquela pessoa, para ela ter a empatia com aquele material. Falar, é isso aqui que eu quero. Até porque o portfólio é uma promessa para o seu cliente. Então, o que você colocar ali, você tem que garantir que você vai fazer. Então, ele quer ver o como você fotografa aquele tipo de foto que ele quer comprar. Quem trabalha com produto, por exemplo. Quem vai comprar foto de sapato, quer ver foto de sapato. Não adianta eu mostrar foto de roupa. A pessoa fala, não, mas isso é completamente diferente. Então, pensa nisso. Crie materiais diferentes para cada tipo de área que você atua. Coerência. Só mostra para o seu cliente o que você realmente quer vender. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem foto linda, que não foi feita de acordo com o que você quer vender. Eu tenho colegas que fizeram fotos ótimas em estúdio, mas que não querem fazer foto em estúdio. Querem só fazer lifestyle. Não mostra as fotos de estúdio. Não coloca foto no seu portfólio de estúdio, porque a pessoa vai falar, ah, eu quero foto assim. E você fala, ah, não, assim eu não faço. Eu só faço lifestyle. Então, por que você está mostrando foto de estúdio se você quer só fazer lifestyle? Então, foca muito bem no que você quer vender para o seu cliente e só mostra aquilo. Não desvirtua o seu portfólio. Ter foco. Selecionar imagens tomando cuidado com as suas próprias emoções. O que eu quero dizer aqui com isso? Quando a gente escolhe foto para o nosso portfólio, a gente tem que pensar que quem vai ver o portfólio não é um cliente. Ele não participou da cena. Ele não estava na hora que a foto foi feita. Então, ele não tem emoção envolvida com aquilo lá. Tem foto que a gente gosta porque a gente estava na hora que a foto foi feita. Então, teve um momento especial, alguma coisa legal que torna aquela foto mais interessante. Para quem estava lá, faz sentido. Mas para quem está vendo aquela foto fora de contexto, às vezes não faz. Então, olha para a foto selecionada e fala, isso aqui é bom, é forte o suficiente para o meu cliente se convencer a comprar de mim, independente da emoção que eu estou sentindo em relação a essa foto. E segundo é a pessoa que está na foto. Tem foto que a gente gosta porque a pessoa que está na foto, a gente gosta. E nem sempre a foto é boa. Eu sempre recomendo tomar muito cuidado com fotos de relacionamentos em portfólio, tipo de filho, de amigo, de parente, porque você vai tender a gostar daquela foto. E nem sempre é uma foto que o cliente vai olhar e falar, ah, essa foto é um fotão. Eu tenho casos ótimos disso. Uma vez eu vi um site de uma pessoa que tinha fotos realmente muito boas. E de repente um ensaio que era muito ruim, mas totalmente destoando de tudo que fazia sentido naquele site. Eu falei, nossa, que estranho, a pessoa tem um super portfólio bom e de repente um ensaio ruim. Alguns dias depois eu vi um post dessa pessoa com a melhor amiga, que era a pessoa que estava nas fotos. Ou seja, na hora de montar o site, ela ficou com dó de não colocar a melhor amiga no site e colocou um ensaio que não era tão bom. E isso acaba deixando em dúvida o cliente. Tá bom, eu tenho um monte de trabalho bom, mas e esse trabalho ruim aqui? Será que comigo ela vai fazer o mesmo trabalho ruim? Então toma cuidado nessa hora de escolher as fotos. A questão da narrativa é a ordem que você vai colocar essas fotos. Tem muita gente que acredita que para fazer um portfólio bom, você tem que usar só fotos sensacionais. E não é verdade. O ideal é você permear suas fotos sensacionais com fotos boas. Porque isso vai dar respiro para as pessoas verem as fotos sensacionais e falar, nossa, essa foto é realmente incrível. Se eu só tenho fotos incríveis, a tendência que as pessoas têm é de procurar pontos de comparação e começar a achar as fotos não tão boas porque só tem foto incrível ali. Então dê espaço para respiro. Coloca foto incrível, algumas fotos boas e outras fotos incríveis de novo para que a pessoa tenha emoção em ver aquelas fotos incríveis várias vezes e vai te achar muito bom. E outra coisa importante é quando você mostra o portfólio para alguém, observe essa pessoa olhando suas fotos. Você vai descobrir que tem fotos que todo mundo para ou todo mundo comenta e nem sempre é a foto que você acha mais incrível, mas é a foto que mais faz as pessoas gostarem do seu trabalho. Tem fotos que às vezes a gente não gosta e todo mundo fala, nossa, que foto legal, nossa, que foto boa. Essa foto é uma foto incrível, é uma foto que mexe com a maioria dos seus clientes. Isso nem sempre é verbal. Às vezes você olhando seus clientes mexendo no seu portfólio, você vai ver que tem foto que todo mundo para um pouquinho a mais, todo mundo respira um pouquinho a mais. Essas são as suas fotos incríveis. Presta atenção para usar essa força de avaliar o cliente. Para produzir um portfólio, muita gente fala, ah, quero produzir um portfólio novo, quero fazer uma coisa diferente. O que a gente precisa pensar? Vamos ver um primeiro portfólio. Investir nesse material. Vale a pena produzir material sem cobrar? Vale. Só que eu não posso produzir um material sem cobrar que não tenha qualidade que eu vou entregar depois. Então eu tenho que tomar cuidado com a história, ah, vou fazer tudo em permuta, vou pegar uma pessoa para ser minha modelo, uma maquiadora em permuta e uma locação em permuta. Tá, será que isso vai refletir realmente o que você vai vender para o seu cliente, o que você quer vender para o seu cliente? Porque o portfólio tem que ser realmente o que você vai mostrar para o seu cliente e falar, ó, é assim que eu quero. E lembra daquela história do nosso posicionamento? Se eu vou vender uma coisa super sofisticada, não adianta eu fazer um portfólio que não pareça sofisticado. Eu já dei consultoria para duas fotógrafas que queriam montar um negócio e fotografar pessoas de alto valor. E eu perguntei, tá bom, e como vocês vão montar o portfólio? Ah não, a gente vai chamar uma amiga nossa e fotografar na casa dela. Só que a casa não era de alto valor. Eu falei, então vai parecer o portfólio que vocês querem mostrar. Então esse cuidado que a gente tem que ter na hora de produzir coisas gratuitas para o nosso portfólio. Outra coisa é garantir a legalidade de usar essas fotos. A gente faz muita foto e para usar no nosso portfólio, principalmente no site, rede social, é importante que a gente tenha autorização para postar essas fotos. Muita gente no contrato, quando é contratado, já tem autorização lá embutida, já avisa o cliente, tudo bem. Quando a gente está montando o portfólio, principalmente de graça, como não tem um contrato formal, às vezes é importante você pedir uma autorização de uso de imagem. Vai que você vai, investe, depois a pessoa fala, ah não, mas eu não queria que minhas fotos fossem divulgadas. É complicado. Então garante que a pessoa que vai participar do seu portfólio sabe que as fotos vão ser usadas para divulgação em internet, etc. E assina um documento. E seu portfólio precisa ser visto. Então onde mais é visto o nosso portfólio? Hoje em dia, site, Instagram e materiais de divulgação. Tem muita gente que acha que as redes sociais são formas de divulgação. Eu até acredito que o envolvimento na rede social gera divulgação, mas eu vejo a rede social também como um grande portfólio. Então o que a gente tem que pensar? Que o nosso site, nosso Instagram, ou a rede social que vier, porque cada vez tem uma nova, né? Já foi Orkut, já foi Facebook, hoje o Instagram, o TikTok está entrando. Aquela rede social tem que estar cuidada. Muitas vezes hoje, uma pessoa quando te indica, te passa o seu Instagram em vez do seu site. Então a primeira referência de trabalho vai ser o seu Instagram. Então cuida de como você posta ali. Cuidado com as imagens que você usa ali, tanto quanto você tem no seu site. Mas o site também é muito importante, porque ele gera muito contato de formas às vezes orgânicas, mais do que o seu próprio Instagram. Então acho que esses dois tipos de portfólio são importantes, e além dos materiais de divulgação impressos que você vai usar. Falando um pouco de publicidade, que é como irão te encontrar. O que a gente tem que pensar na hora de se divulgar? O que a gente vai vender se a gente não for visto? Então eu vou falar de algumas coisas gerais que eu acho importante a gente pensar na hora de divulgação. Primeiro, o link patrocinado, o tal do AdWords. Ele funciona muito bem, tem uma resposta rápida, mas a grana que você vai gastar nem sempre é pouca. Então guarda um dinheiro para isso, se você quer que tenha um volume de acesso ao seu site mais rápido, é importante você contar com um especialista. O dinheiro some muito rápido em AdWords hoje em dia. Você tem que escolher palavras-chave boas, fazer perfis muito bons de público que você quer atingir, para não investir de forma inócua. Então pensa muito bem, pode ser uma forma de gerar fluxo para o seu site, mas avalia muito bem o quanto você quer investir nisso, e se vale a pena. Então senta com o especialista, lembra que ele ganha dinheiro em cima do que você investir, então seja muito cauteloso com essa grana. Uma segunda opção é fazer SEO, que é preparar o seu site para os mecanismos de busca. Isso é um pouquinho mais fácil de fazer quando você conhece. Apesar dos algoritmos mudar bastante, o importante é ter páginas com nome, ter textos que falem de palavras-chave, fazer uma atualização constante do seu site, tudo isso faz com que os mecanismos de busca te encontrem mais, principalmente o Google, que é o mais usado. Tem especialistas nisso? Tem, mas algumas coisas você mesmo pode fazer, pensando na estrutura do seu site, criando textos legais, fazendo postagens periodicamente para que a atualização gere mais ranqueamento dentro do Google. Temos também a publicidade em redes sociais, que é quando você paga para aparecer. Isso está bem forte hoje em dia, você tem uma seleção de público muito boa, porque eles usam todos os algoritmos e comportamentos da pessoa para mostrar o produto na hora certa, só que isso tem um custo, cada vez está um custo mais elevado. E aí também é muito importante você pensar para onde você vai direcionar esse potencial cliente. Quando você cria essa publicidade, a gente dá algumas opções, ou vai jogar para o seu Instagram, ou para o seu site, ou para um contato. Pensa na estratégia disso. Tem muita gente que acaba jogando para o próprio Instagram, e nem sempre tem o melhor contato ali. Então, talvez seja bom jogar para o site, mas se o seu site não é tão responsivo, não é tão fácil de usar no mobile, é melhor você jogar para a sua própria rede social. Então, senta, avalia, e aqui vale muito a pena ter um especialista, porque a forma de investir em divulgação de rede social está cada vez mais complexa, e com muitas opções de perfil, de público, do que fazer, de como aparecer. Então, realmente se preocupe um pouco com isso, se você opta por investir na divulgação paga em rede social. De novo, eu não estou falando aqui que a rede social, ela não se venda sozinha. A gente tem a parte de investimento, mas quando você fala, não, eu faço divulgação com os meus stories e tal, ali é muito mais um engajamento com o seu público do que uma divulgação. Você não está chamando um público diferente. Você está falando com quem já é seu contato, que não deixa de ser uma divulgação, mas aqui a gente está falando de realmente publicidade paga para aparecer mais. Outra coisa que algumas pessoas usam para vender mais fotografia é parceria com influenciadores. Funciona, depende do influenciador que você escolher. Tem que ser alguém que gere relevância de compra. Tem alguns influenciadores que são bons para ter muito volume de acesso, mas que nem sempre geram compra. Então, você consegue sentar com o influenciador e falar, tá bom, me mostra quem você já trabalhou junto, o que funcionou, para ter uma boa referência. E aqui, fazer parceria com o influencer, eu já vi gente, ah não, eu fiz a parceria com ela, eu fui lá, fotografei e postei na minha rede social. E ela postou na dela, ah não, eu não combinei isso. Então, você não fez uma parceria que te divulgou. Porque você postar a pessoa na sua rede social não te traz um público novo. É o influenciador que tem que postar e te marcar. Então, isso tem que ser muito bem combinado. Falar, ó, tá bom, vamos fazer uma parceria, aí você vai fazer X número de posts, X número de stories e a gente faz essa parceria aqui. Porque se a pessoa não te divulgar, não vai ter a mesma força que uma parceria com qualquer outra pessoa. É importante que a pessoa, o tal do influencer, te divulgue. E a parceria com outros serviços, tipo serviços complementares. Isso é uma das formas mais viáveis da gente crescer o nosso negócio. E por quê? Porque uma vez que uma pessoa contratou algum serviço, ela confia naquele serviço. Se aquele serviço te indicar, a chance de fechar com você é muito grande. Então, ter parceria. Quem faz casamento com um cerimonialista, quem faz festa infantil, ter parceria com o buffet, quem faz retrato de gestante, ter parceria com o obstetra. Pensa em coisas complementares ao seu trabalho que podem gerar indicação. Isso é muito forte. E daqui também você vai conseguir informações de clientes para depois fazer prospecção. Então, a parceria com serviços complementares é realmente algo que funciona muito bem. É uma questão de procurar esses parceiros e fazer boas estratégias. Inclusive, oferecer desconto para quem vem do parceiro e principalmente fornecer material para o seu parceiro te indicar. Folheto, cartão, não esquece de dar algum subsídio para o parceiro indicar você. Próxima parte é a prospecção ainda dentro dessa coisa de divulgar. Por que você quer ficar parado se você pode agir? O que é a prospecção? É tomar a ação. A premissa da prospecção é não esperar. Quando a gente faz uma divulgação tradicional, a gente divulga, investe e fica esperando o cliente entrar em contato com a gente. Na prospecção é diferente. Eu vou atrás do meu cliente. Eu vou lá e falo, cliente, eu estou aqui. me olha. Tem gente que fala, ah, não, isso não funciona bem. Funciona muito bem. Então, é uma forma de você pegar o cliente pela mão e falar, vem aqui olhar meu trabalho. Qual é o processo? Primeiro, conseguir contatos. Eu crio uma lista de contatos para ligar. Isso pode ser conseguido via internet, pode ser com parceiro, pode ser procurando em sites, pode ser andando no bairro e pegando lojas que eu quero fazer parceria. tem N formas de você conseguir lista de contato. É só você parar um pouquinho e pensar como que eu vou fazer isso aí para conseguir. O segundo passo é pensar no conteúdo que você vai falar com essas pessoas. Criar um discurso, criar um... o que você vai falar quando ligar, criar materiais para enviar. Se você vai falar com empresa, é importante ter uma apresentação em PPT porque os caras adoram PowerPoint, PDF, alguma coisa assim para receber. Então, prepare esse material porque a hora que o cara te pedir, você já está lá com ele na mão para mandar. quando eu entrar em contato com essas pessoas ou com essas empresas, fale da empresa. Eu sempre recomendo você estudar o cliente antes e depois ligar. Porque se você liga e fala, ah, então, eu sou um fotógrafo, eu trabalho com isso, 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 você é só mais um que ligou para falar de si mesmo. Se você ligar e falar, ah, então, eu vi no seu site que você faz foto assim, 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 eu adorei a modelo que você usou, eu adorei as fotos da sua peça, tal, você está falando do site dele, das redes sociais dele. Isso faz com que ele tenha mais atenção a você do que você falar só de você mesmo. Então, pensa nisso. E aí, o lance é não ser invasivo, mas ser resiliente, o que eu quero dizer com isso. Ninguém gosta de receber ligação de venda, mas se você for um cara que sabe falar, discreto, não ficar ligando todo dia para vender alguma coisa, a pessoa vai começar a conversar com você e uma hora você vai conseguir fechar um negócio. Tenha paciência, as coisas não são rápidas com prospecção. Que aí entra a tal da recorrência, que é realmente insistir em continuar ligando. Não adianta eu falar, achar que eu vou fazer prospecção e na primeira vez eu vou fechar. Eu já tive um caso de uma pessoa que veio falar comigo, ah, eu fui tentar fazer e foi horrível, falei, o que aconteceu? Entrei numa loja, fui fazer parceria e ela falou que não, falei, mas quantas lojas você foi? Ah, fui em uma. Falei, nossa, eu ia falar como 50, pelo menos com 20 até fechar uma parceria. O processo te ensina, aprende com o processo, o que eu posso melhorar na próxima ligação? O que eu falei com essa loja, com esse cliente que eu posso melhorar da próxima vez? Se o buffet te deu uma lista de clientes, você vai ligar pra eles, o que eu posso usar de informação que o buffet já me passou que pode me ajudar a falar com esse cliente melhor? Uma coisa que muito fotógrafo esquece é que os seus clientes do passado também são potenciais clientes no futuro. Então, eu tenho que criar uma rotina de fazer pós-venda ou venda pra clientes já existentes. É fazer a prospecção do cliente que já é cliente. Esse cara tem um potencial de te comprar de você de novo muito maior do que um cliente novo. Então, pode ser lembrado de várias formas. Faz contato de vez em quando com esse cliente. Liga pra ele, oi, tudo bom? Faz tempo que a gente não se fala, quer saber comentar umas coisas. Ser negócio é mais fácil ainda. Se é uma pessoa física, liga pra dar parabéns, liga pra lembrar que tá chegando no aniversário de casamento, no aniversário da filha. Fala, ano passado a gente fez as fotos, tava lembrando esses dias, esse ano você não vai fazer nada. Então, ter alguma informação pra usar como desculpa pra ligar, ajuda. Aqui, a força da rede social ajuda muito. Você pode pegar as informações, você tá vendo que tá chegando o aniversário do fulano, vai lá e dá parabéns. Ou posta alguma coisa e marca. Tipo, dois meses antes, posta a foto que você fez há um ano atrás e fala, aqui, lembrei da festa que a gente fez, que legal, e esse ano não vai acontecer nada. Então, usar a força das marcações na rede social também faz você ser lembrado. E não perder a oportunidade. Você, no convívio com seus clientes, principalmente pessoa física, você acaba tendo informações privilegiadas pra fazer contato com esses caras. Você sabe o aniversário da família, você sabe a data de casamento, liga, ah, fiz o casamento há um ano desse casal. Liga, pô, você não quer fazer um ensaio de casal de um ano comemorando isso? Pode ser legal e você vai fechar um negócio diferente. Então, usa a força da informação que você tem e faça um novo negócio. A gente tem que aprender que um cliente não é cliente pra sempre. Ele tem que se manter cliente através da sua ação. Então, não deixe de prospectar também os seus clientes já existentes. prospecção é fácil? Sim, é bem fácil. É divertido? Não, é bem chato. Eu sempre falo que fazer prospecção é chato pra caralho. Mas, isso vai te gerar negócio. Por que é chato? Porque é um monte de não que você ouve. Você ouve não constantemente. Você vai falar, ah, não, hoje eu não quero, ah, não precisa. mas esses não vão gerar o sim. Você tem que aprender com cada não pra ir construindo um negócio lá na frente. Eu já tive clientes que a gente ficou prospectando por dois, três meses em cinco, seis ligações até o dia que ele ligou e falou, ah, agora eu vou precisar de foto. Isso porque ele tinha um fotógrafo. Mas a prospecção fez com que ele um dia lembrasse da gente e fechasse. Se eu ligasse a primeira vez e falasse, ah, não, já tem fotógrafo. Eu nunca mais ligasse, eu não ligava pra vender, eu ligava pra bater papo. Eu nunca mais ligasse, eu não teria esse cliente. E com a constância de ligação, a hora que ele precisou, porque o fotógrafo dele saiu do país, não ia mais atendê-lo, a hora que ele precisou, ele lembrou do estúdio e ele é um cliente de cinco anos, já fez mais de cem trabalhos com esse cliente. Então, a prospecção, ela dá trabalho no sentido de tomar muito não até conseguir o sim. Mas ela gera um conhecimento sobre o cliente que vai só aprimorar e o cliente vai lembrar de você quando precisar. Certo, por fim, vamos falar um pouco de indicação, que muita gente fala, nossa, a principal força de venda é indicação. Então, a gente pode intensificar isso, fortificar essa indicação. Como eu faço isso? Fazendo os meus clientes falarem de mim. E como que eu fortifico? Eu tenho que ter uma definição, uma estratégia de replicação do meu trabalho. Meu cliente tem que ter o que mostrar, tem que falar de mim pra outras pessoas. Então, quando eu penso nisso a médio e longo prazo, a melhor forma de garantir isso é entregar material impresso. Porque o material impresso a pessoa mostra pros outros. Um post vai ficar lá, vai durar, sei lá, algumas horas sendo vista e vai sumir. Um álbum, um fotolivro, um chaveiro, alguma coisa impressa, a pessoa vai mostrar pra outras pessoas, ela vai andar com aquilo e vai acabar mostrando o seu trabalho pra mais gente que vai falar nossa, adorei, quem que fez? E ela acaba falando de você. Pensar nessa estratégia vale a pena ainda que você ofereça dentro dos seus pacotes esses álbuns, esses brindes de graça. Tem muita gente que vende os álbuns mais sofisticados, mas independente do que a gente tá comprando ou não, oferece um álbum gratuito, às vezes nem avisa pra que seja uma surpresa, pra que gere essa repercussão depois. A família vai visitar a amostra ou vai sair com alguém mostra, tem álbuns pequenininhos que valem a pena pra dar pra pessoa levar na bolsa. Então pensa numa estratégia de divulgação, a Dpix tem um monte de opção pra isso. Avalie o portfólio, avalia dentro do seu nível de valor, de custo, o que você consegue encaixar e vale a pena incluir isso até de forma gratuita como brinde mesmo. A pessoa vai mostrar aquilo pra um monte de gente e isso vai te reverter depois em novos negócios. Então pensa muito bem, em como usar a força do seu cliente de indicação pra novos negócios. Porque a indicação de cliente é realmente uma das melhores coisas pra você ter mais cliente. Certo? Era isso, eu espero que a gente tenha passado por um panorama ainda que rápido, mas com bastante informação pra que você consiga definir coisas sobre marketing, divulgação da sua carreira de fotografia e melhore. acompanha a gente lá no Alex Manteste, principalmente no Fotogestão, a gente tem bastante coisa pra voltar a postar e novidades que vão vir por aí. Então, entra lá, curte a página, comece a seguir nas redes sociais que você vai ter bastante informação nova. E eu espero ver vocês por aí mais vezes. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.